Olá, nessa aula nós vamos estudar, vamos criar o Unity Collaborate. E para você fazer isso, é importante que você esteja logado na plataforma. Lembra que eu falei para que você criasse aqui o seu ID, tá? Nessa plataforma, e depois você faz o login. No caso, eu já criei, tem o meu, eu vou fazer o login. Ó, ok, já tenho aqui ó, só clicar no botão Sign In, pronto. A partir daqui a gente vai criar então, o nosso Unity Collaborate. Esse serviço é completamente hospedado nas nuvens, tá? É algo que você, logicamente, você vai ter que ter um acesso à internet para poder estar usando esse tipo de serviço, ok? Vou supor que você esteja utilizando a plataforma com o idioma português, tá? Que é no caso aqui o meu, então, talvez se eu estiver em inglês, vai estar em inglês aqui, tá? Você vai clicar, aqui, vou voltar aqui ó, você clica nesse botão aqui, tá? Nesse ícone. E depois você clica aqui, Organizações, ou Organization, ok? Ó, cliquei em Organizações. Ok, você vê que eu já criei aqui um para mim, eu tinha um já automaticamente criado, que é o nome de login que eu tinha feito. E criei aqui ó, Edson Camacho, Desenvolvimento. Você vai, clica no botão Add New, que é adicionar um novo. E você coloca aqui o nome da sua organização, tá? E depois clica em Criar. Clicou em Criar, ele vai vir para cá já com o nome que você deu, que você criou, tá? Agora que você criou a sua organização, nós vamos criar um projeto que tenha relação com essa organização, ok? Para isso, basta você vir aqui, à sua esquerda, tá? E clica em Projects. Aguarda carregar. No caso, eu já criei aqui, tá? O meu projeto, chamado Atirador Espacial. Mas para você criar o seu, você vai clicar aqui em Criar um novo projeto. Create New Project. Aqui você dá o nome do seu projeto. E a organização a qual você quer que tenha relação a esse projeto, tá? Pronto. Feito isso, basta clicar no botão Criar, que você vai ter aqui ó. Tá? Como eu criei o meu aqui. Basta você clicar aqui agora. No seu projeto. E você vai ter uma coleção de serviço, tá? Que a União te oferece para você, para ajudar no seu desenvolvimento do seu jogo. Ok? Isso é bacana você utilizar, saber utilizar isso. Você pode testar o seu jogo compartilhando ele nas nuvens, tá? Então, é bacana isso daqui. E se você quer também colocar, por exemplo, algum anúncio no seu jogo. Então, esse, ou o Analytics, né? Para você analisar o engajamento do seu jogo. Esse aqui é o local para você trabalhar essas opções. Tanto o AD, quanto o Analytics, ok? Aqui é onde você pode testar, como eu falei para você, o teu jogo, tá? Compartilhando o seu jogo nas nuvens, tá? Esse serviço aqui é bacana para você compartilhar o seu jogo e testar ele, né? Agora, nós precisamos habilitar, no botão Enable, tá? Nós precisamos habilitar todo esse serviço. Então, você vai clicar aqui, ó. Agora, vamos voltar para o Unity. Vamos abrir agora o nosso editor, tá? Abra lá o seu Unity e abra o seu editor. E nós vamos para lá agora. Bom, eu abri o projeto Atirador Espacial. Você deve abrir o seu projeto que você iniciou, né? No começo dessa aula que você criou. Então, chegando aqui no editor, você vai aqui no menu, tá? No menu aqui em cima, Windows. Quando você clicar no menu Windows, você vai procurar Services. Acho que aqui, clica nele. Vamos aguardar. Você vai perceber que vai aparecer aqui, ó. Nesse painel, ó. A organização que nós criamos, tá? Ó aqui, ó. Então, eu vou selecionar essa organização. No caso, você vai selecionar a sua organização que você criou, tá? E depois você clica aqui em Create. Clica em Criar, tá? Agora você desce aqui. Clica em Collaborate. Aguarda. Você habilita aqui, tá? Ele vai já criar tudo o que é necessário pra gente. E basta agora a gente ir ao nosso menu File. E Save Scenes. Ou você pode também clicar com Ctrl S. Clicando com a tecla Ctrl mais S. Tá? Pronto. Salvei. Agora vamos abrir a nossa barra de ferramentas aqui, tá? Nosso colado. Você vai clicar aqui em Open. Eu colaborei Toolbar. Aqui eu vou colocar Iniciando Comments. E vou clicar em Publish Now. Publicar, tá? Ok. Agora finalizou, tá? Deu tudo ok. Ok. Nosso projeto agora tá salvo. E estamos prontos pra continuar agora daqui pra diante o nosso desenvolvimento. E podemos retornar aqui também, se for necessário, né? Por algum motivo, a partir desse princípio, a gente tem como retornar aqui também. Você viu como é fácil até aqui? Então, não tem segredo, né? Eu acredito que não há dúvida do que nós fizemos de processo até aqui. Ok? Então, aqui terminamos a nossa aula e partimos para os próximos aprendizados, ok? Eu te vejo na próxima aula. Sucesso!